A ação da polícia na região sul de Palmas prendeu em flagrante suspeitos de tráfico de drogas. Drogas e armas também foram apreendidas. Uma quantidade expressiva de drogas do tipo maconha prensada, armas, munição, celulares e uma balança de precisão. Produtos encontrados pela equipe do DENARC, departamento da polícia civil que trabalha no combate ao tráfico de drogas durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no setor Taquari, em Palmas. Os suspeitos que estavam na casa foram conduzidos e presos em flagrante. São investigações já antigas, de aproximadamente quatro meses, da equipe da DENARC de Palmas. Os investigadores fizeram um excelente trabalho e foi representado pela busca e apreensão. Os mandatos foram deferidos pelo Poder Judiciário e foram cumpridos hoje. E no momento da prisão, qual foi a reação deles? Um deles tentou jogar a droga pelo fundo do banheiro da casa, mas a residência estava cercada, tínhamos tudo no ambiente totalmente controlado, a atitude dele não adiantou de nada. De acordo com a polícia civil, as características em que as drogas foram encontradas é prática comum usada por traficantes que repassam o produto para ser comercializado em outro ponto. Isso indica que normalmente eles são traficantes que vendem para outros traficantes menores e não diretamente para o usuário. São traficantes de médio, seriam de médio porte, que não lidam diretamente com o usuário. Passam para outros e esses, por sua vez, vão vender para os usuários. No momento da abordagem, um dos suspeitos ainda tentou escapar do local, mas não teve sucesso. A prisão faz parte do andamento da Operação Paz, que está sendo realizada na capital. Tchau!